Achou que não ia ter Copa do Mundo no Como Chegar? A gente veio aqui encarar o jogo do Brasil ao fundo do Alodum E aí, vai encarar? A gente deu a volta e chegamos aqui A gente pegou a barreirinha da polícia ali Então tem revista pra poder entrar aqui no ar Palma de rolo do É ali, tá cheio de buzina aqui A galera agitada Porque o jogo começou Primeira coisa que eu acho que eu fico falando pra vocês é Não dá pra chegar atrasado Porque ou você vai assistir o jogo do jeito que a gente tá vendo aqui Ou então você não vai conseguir assistir o jogo ou curtir Então você tem que chegar muito, muito, muito antes do jogo Porque senão o Marcos tem que acompanhar assim O que nem eu Sem ver nem o telão Só acompanhando a emoção da galera que tá ali no meio Ai, meu Deus, tá na foto Eu tô tentando encontrar o melhor jeito de chegar ali na multidão pra ver o telão Mas tá difícil de encarar, viu Eu não sei se eu aguento entrar na multidão Música 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 Ai caralho, ai caralho, ai caralho, a gente bateu com a bola Eu acho que não foi dessa vez hein galera E olha que a gente queria várias vezes, em torno dos jogos do Brasil, tentar filmar aqui no Pelourinho E justamente no dia que a gente vem, o Brasil e Bélgica, a gente deu zika, eu tô achando que a gente deu zika no Brasil E ai quando chegamos aqui, tava tudo animado né, a galera agitada, a Holodon tocando Começou o jogo, quando veio o primeiro gol da Bélgica, a galera ficou assim, meio receosa Mas seguiu o ritmo, mora lá com a animação No intervalo a banda animou total, a galera do Holodon animou muito aqui Então a gente tava contando ainda que podia ter chance do segundo tempo Mas, não rolou Outro gol da Bélgica e a gente sim com a cara no chão, sem entender nada Chovendo, a galera não arredou o pé A gente aqui ainda, eu ainda consegui ficar ali, eu e o Diogo em cima do palco A gente aproveitou ainda, pra poder ficar com a visão privilegiada Achando que ia pegar né, aquele gol e ai pegamos Gol do Brasil Mas não foi suficiente né galera O Holodon tocou até onde pôde, animou pra poder tentar levar energia positiva lá pra Rússia Mas não rolou, deu zika dessa vez A gente vai ficar por aqui, eu gostei muito da experiência, foi massa Tem segurança, é muita gente, tem que chegar cedo Mas vale muito a pena, é uma experiência única, a gente amou E ai, até a próxima copa Um beijo, eu vou ficar por aqui Não deixe de se inscrever no canal Curte esse vídeo ai na moral, tá bom? Pra ver se pelo menos a gente ganha like Já que a gente não ganhou a copa Fui! Valeu, valeu, tentamos O que é isso? O que é isso?